Live, essa plataforma do StreamYard tá cada vez melhor, tô gostando demais, cara, demais mesmo, já estamos online tanto no YouTube quanto no Facebook, eu só não sei se aparece aqui pra mim as mensagens das duas plataformas, eu espero que sim, que apareça aqui nos comentários descrito, né, porque é uma propriedade dessas plataformas de multistreaming, aparecer as mensagens de cada uma delas, né, aparece o Fzinho do Facebook, aparece o vermelhinho do YouTube, mas fala pessoal, muito boa noite, principalmente a você que tá no Facebook e que não faz ideia do que tá acontecendo, porque eu tava lá no YouTube e a gente terminou uma live agora, pra começar outra, estou aqui com o meu amigo, é, também, também não, ele mesmo se intitula Tuga, hã, Tuga, por que que o meu amigo Tuga, por que Tuga, hã, Fábio? Portuga, Portugal, Cristiano Ronaldo, é verdade, Ronaldo, Papai Cris, qual que é o melhor Ronaldo de todos os tempos? É o de vocês, né, não tem que refutar, a gente teve dois, teve dois e o de vocês é melhor, cara, pra ver como, infelizmente, a gente não, assim, ó, em plasticidade, em beleza, vamos dizer que, com a bola nos pés, obviamente, né, porque em beleza o Ronaldinho Gaúcho é o mais feio de todos os três, mas com a bola nos pés, o Ronaldinho Gaúcho era o cara que jogava o futebol que nós queríamos jogar quando nós éramos criança, que criança não quer fazer gol, criança quer driblar, cara, é isso que ele quer, é o dia das crianças, é, 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 é o, é o díble, como diz o pessoal lá do Bruxo, é o díble do Bruxo, então, a título de alegria de ver um jogo de futebol, futebol, nada se comparou na minha vida a ver um jogo do Barcelona em 2003, não, 2004, 2005, nossa, cara, eu me divertia demais, eu passava a semana esperando chegar o jogo do Barcelona, essa era a minha vida, se resumia a esperar o sábado ou o domingo pra ver o jogo do Barça, cara, era legal, nunca mais a gente vai ter um negócio desse no futebol, era incrível, mas, o Ronaldo de vocês é mais eficiente, ponto, mais útil, cinco bolas de ouro, né, bicho, fora as dele, né, que deve ser também, né, porque o cara vale tanto, então são sete, cinco, né, mandou folhar já agora, assim, mandou folhar, mas, Danilo, meu irmão, nem te chamei, né, cara, seja muito bem-vindo a nossa live que você já estava, conto com a tua riqueza em anedotas e em comparações, o Danilo, Fabio, ele é o rei, ele é o rei de encontrar comparações, não existe ninguém melhor do que o Danilo pra encontrar, pra duas coisas, pra encontrar comparações e pra imitar pessoas que a gente conhece, imitar os outros, assim, distantes, qualquer um imitir o Santos, agora, imitar pessoas do nosso dia-a-dia, imitar o Antônio Silva, por exemplo, é o Antônio, é o Antônio Todinho. Vou aprender a imitar o Tuga aí, o Tuga. Imita aí, Fábio. Vou ouvir umas cinco vezes ele falando aí, eu vou imitar ele depois. Pode ser, tá? Vou pro canal do YouTube dele, pra pegar umas trajetas dele. Eu tenho que imitar a Débora daí. Eu tenho que imitar a Débora daí. Mas é, Fábio, vamos lá. A mamãe Débora. Mas, enfim, pessoal, trouxe aqui o livro As 21 Indispensáveis Qualidades de um Líder. Então, vamos lá. Amazon. Vou entregar tudo, tudo mastigado pra essa galera. Ó. Acabei de comprar um livro, né? Tá disponível. Comprou ele digital ou comprou ele físico? Digital, digital. Ah, tá. Pelo amor de Deus, é, cara. Comprou de Amazon, Fábio? Amazon, sim. Foi baratinho. Seis euros. Seis euros. Baratinho nada, Fábio. Baratinho nada, cara. Baratinho tá aqui, tá quatorze reais esse livro aqui. Quatorze reais. Aí, o euro tá seis reais. Você pagou quatro livros, cara. Ok. Minha burota, seis euros. É, é. É a nossa... A nossa mania de fazer conversão. Mas... Aqui, ó. Kindle, três e dezoito. Vou copiar aqui o link. Já vou colar aqui no chat. Pronto. Tá no chat. O link pra ir lá pra Amazon e comprar as vinte e uma indispensáveis qualidades de um líder. Detalhe importante, pessoal. É, a Amazon... Tem... Ah, aqui, ó. Achou. A Débora achou o livro físico aqui. É... A Amazon, ela tem um serviço que é o Prime. Que você que é assinante do Prime, você tem acesso a uma infinidade de títulos gratuitos. E tava disponível esse livro pra baixar no Prime de graça. Então, eu sugiro que, se você pensa em gastar algum dinheiro com alguma coisa, em algum momento, nos próximos meses, seja se tornando o Prime aqui na Amazon, porque vale muito a pena. Tá? Pronto. Merchan feito. Não ganho nada pra falar da Amazon. A Amazon, infelizmente, o Jeff Bezos não sabe nem que eu existo. Né? O Jeff Bezos, só complementando que quem for fazer compras na Amazon, sendo o Prime, né, paga mais de 90 por mês, tem o stream da Amazon, tem alguns materiais exclusivos lá. E você tem frete grátis também, tem uma infinidade de produtos físicos também. Verdade, verdade. Tem a parte do frete em produtos físicos também, que eu tinha me esquecido. E o Amazon Prime com diversas séries, inclusive a anatomia de um assassinato é muito legal. Tô assistindo agora, uma série da República Tcheca. Eu gosto de séries aí da região pós-guerra, o Fábio. Regiões que foram a anatomia de um assassinato. Eu gosto. É bem legal. É, série investigativa é o que eu gosto. Boa. Então temos aqui o livro... O livro físico a Débora encontrou ali. Eu nem fui procurar por causa da... Estava escondido numa caixa. Eu imaginei que primeiro eu ia ter que tirar a caixa inteira. Então, pra começar um pouquinho sobre o escritor, né. John Maxwell, eu tenho alguns livros dele. Tem também as 21 irrefutáveis leis da liderança, se não me engano. Tem a arte de formar líderes também, se não me engano é esse o livro. Enfim, o cara pra falar de liderança ele é muito bom. E você percebe, assim, pela profundidade que ele escreve, que fala com... Por causa própria, assim. É um cara que não tá... Não tá só escrevendo. Ele tá transbordando, como o pessoal hoje em dia costuma falar. E falando de uma forma legal, né. Então, resumindo. Temos 21 tópicos aqui. Eu não vou me aprofundar em muitos. Mas alguns vale a pena a gente entrar um pouquinho, né. Acho que eu vou ler ao contrário. Porque, ao meu ver, as 21 regras aqui, as qualidades de um líder, delas estão em ordem de importância. Então, eu vou começar a dar número 23. 21, né? 21, né? 21, é. Começar a dar 23. Dimi trio mais 2. Vou fazer igual o pessoal do Netflix fez. Não sei se vocês viram. Tem um filme que adicionaram chamado Enola Holmes. Mas ela é a irmã do Sherlock. Cuja obra de Arthur Conan Doyle nunca exibiu uma irmã de Sherlock. Não existe irmã de Sherlock. Sherlock só tem um irmão que é o Mycroft. É só. Não é a Microsoft. É o Mycroft. Então, como inventaram uma coisa numa obra que não é deles, escritora, Netflix, foi tudo aí para a justiça. Contra a... Quer dizer, não contra não. Foram contra eles por terem metido a mão onde não lhes era devido. 21ª indispensável qualidade de um líder. Visão. Você só toca aquilo que vê. A coragem de um grande líder para fazer de sua visão uma realidade vem da paixão e não da posição. O futuro pertence àqueles que veem as possibilidades antes que se tornem óbvias. Visão. Hoje eu falava sobre isso com o Antônio. Tem pessoas que são inteligentes, mas não tem visão. São gêmeas no trato com tecnologia, com coisas que são difíceis, mas não tem visão. É incrível como é que pode ter alguém que é tão bom. Tipo, o cara conhece um milhão de códigos de programação, conhece a Bíblia inteira de ponta cabeça, sabe onde está cada versículo, mas não tem a mesma habilidade para poder lidar com o abstrato. Exemplo de visão para mim é o João Apolinário, cara. João Apolinário é o dono da Polishop aqui, Fábio. Polishop. Verdade. Ele vê coisas onde a gente não vê, né? Ele cria demanda de algo que não existe. Exato. Ele faz você descobrir que precisa daquilo que você nem sabia que existia. E que não precisa. Exato. E que verdadeiramente não precisa. É isso, é muito legal. Porque às vezes você encontra uma coisa que não sabia que existia, mas, ô, já fizeram? Legal, eu preciso. Mas não, a maior parte é, opa, já fizeram? Legal, eu acho que eu preciso. Mas eu não preciso. Gênero, gênero. Então, 21, visão. 20. Ai, 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 ai. Será que tem a ver com o nosso business, meu? Nossa, chega a dar arrepio aqui. Aqui, ó. Educabilidade. Educabilidade. O que a gente aqui chama de ser ensinável. Para continuar a liderar, continue a aprender. Calcule seu tempo de ouvir e ler em aproximadamente 10 vezes o tempo de falar. Isso lhe assegurará que você está num contínuo caminho de aprendizado e de autoaprimoramento. Aí tem uma outra frase aqui de John Wooden. Que o que importa é aquilo que você aprende depois de conhecer algo. Educabilidade. E aí? É que é muito mole. É mole? O cara está numa posição de liderança. É fácil subir a cabeça e pensar que já sabe o suficiente. E isso faz com que eu acabe a ficar para trás, né? Até não goste. É. Isso aí me faz lembrar Salomão, né? O cara mais sábio que é isso. Não tem como não lembrar dele. Ele diz que na... Na tempestade de conselhos, digamos assim, na multidão de conselhos, há sabedoria. E ele é um cara sábio pra caramba. O que eu produzo, ele escutava conselheiros, ele aprendia. São pessoas que estavam num posto de serventia pra ele, né? Ele ouvia pessoas. Então, assim, Salomão é um cara muito... Muita educabilidade. Estava pronto pra ouvir, pra aprender. O cara é ensinável, né? Embora o povo mais sábio que já fiz aqui, Justamente o cara que sabe ser ensinável, é o cara sábio, né? Exatamente. É, se não for desenfinável, Dificilmente... Fala, fala. Não, ontem eu falei isso, estava conversando com o Antônio, E aí cheguei nesse assunto da multidão de conselheiros. Mas eu cheguei olhando pelo outro lado, né? Falei, Antônio, Pelo menos na tradução que eu conheço, Diz que é na multidão de conselheiros a sabedoria, Não é na multidão de conselho. Então, é... Ouvir todo mundo nunca é a chave, né? Porque a multidão está na multidão de conselheiros. E conselheiros são pessoas escolhidas a dedo Que têm capacidade pra poder opinar. Né? Não na multidão de conselhos. Porque se vira um brainstorm da população mundial inteira, Aí vira opinião, não é conselho. Opinião cada um tem a sua e... Infelizmente, geralmente não serve pra muita coisa. Isso é importante também salientar, porque... Senão a gente começa a ouvir todo mundo, né? E ouvir todo mundo, porra, é um... Puta de um segredo, um atalho pra fracassar. Yeah. A lei 19 é ser prestativo. Pra estar na frente, coloque os outros em primeiro lugar. O verdadeiro líder é prestativo, serve as pessoas, faz o melhor pelo interesse delas, E ao fazê-lo nem sempre será popular, nem sempre chega a impressionar. Entretanto, por serem mais motivados pelo amor ao próximo, Que pelo desejo de glória, Os verdadeiros líderes estão dispostos a pagar o preço. Maravilhoso isso aqui. Então, visão, educabilidade, ser prestativo. Alguma... Alguma conclusão aí a acrescentar sobre prestatividade? Exato. Acho que servir os outros é uma das grandes funções de um líder, não é? Servir o próximo. Pensar na pessoa e não no benefício que vamos ter com ela, não é? E acho que isso coloca sempre... Muitas pessoas pensam dessa forma, não é? Pensam nos chifrões que aquela pessoa não poderá trazer. Sabe que aqui a gente ouve... Aqui a gente ouve chifrões, não é, Fábio? Assim, por causa do teu sotaque. Ele falou chifrões, mas ele fala chifrões. E aí a gente já imagina aqui a Luísa Sonza. E o índice ou os reais, pronto. E então, nós vemos... Eu acho que isso acontece. Não sei se vocês aí têm a mesma... A mesma ideia que eu tenho. É que as pessoas, por norma, não trabalham... Trabalham para números, como há pouco falámos também. E não trabalham realmente com as pessoas. Como criar algo que lhes possa ajudar. Que lhes possa ajudar a crescer e evoluir. E pensam só em números. Não é? E eu acho que... Nessa parte é o líder que pode dar um grande contributo. E servir ele. E tentar ajudá-lo. A mudar de pensamento, também. E isso vai ser... Muito bom. E terá resultados muito melhores. Porque essas pessoas acabam por duplicar aquilo que ela está a fazer. E acaba por criar ali... Uma turma espetacular. Verdade, Paulo. Eu postei hoje no meu Instagram. Hoje é tarde. A seguinte prazo. Que meu pai até mandou pra mim. Ele escreveu pra mim. Quem não vive pra servir... Não serve pra viver. Então... Eu acho que... Resumo isso, né? E liderar é servir, né? Embora muitas pessoas pensem que a liderança é... Você está no topo... Muito pelo contrário. A liderança é servir. A liderança é... É você estar pronto pra ajudar. É... É justamente isso. E aí ele tentou... Buscar na história de grandes líderes. Vamos ver todos eles. O próprio Jesus. Ele disse, né? Aquele que quer ser o maior... Que sirva. Então você quer ser grande? Sirva. E ele deu um exemplo claro, né? Ele lavou os pés dos discípulos. Mostrando essa humildade. Porque a gente confunde, né? A humildade com falta de dinheiro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Existe o pobre e existe o humilde. Existe muito pobre que é arrogante. E existe muita gente muito rica que eu conheço que é humilde. Então, meu pai acabou de entrar aí no Facebook. Na rede social dos Coroas. Carlos Augusto aí. Ele falou... Ah, que legal. Se não vive pra servir, não serve pra viver. Eu concordo... 100% com essa citação aí. Sensacional. A 18 é muito boa, Dino. Muito boa. Ah, tu já está te antecipando aí, né? Boa, boa, boa. E o legal do 3 ainda é que servir... Você pode ser intencional. Você pode fazer de vocês ir no interesse disso aqui. Não tem problema nenhum. Desde que você esteja preparado pra ingratidão, né? Há um provérbio. Eu não sei se ele é judeu. Ou se ele é... Não sei de onde ele é esse provérbio. Mas eu acredito que ele seja judeu. E diz assim... Dia do benefício. Véspera da ingratidão. O judeu, ele... Alguém cuspiu na cara dele e ele limpou o rosto e olhou pro cara mesmo. Eu não lembro o dia que eu lhe ajudei. Então, se servir, ser prestativo, mas... Seja preparado pra ingratidão. Que é uma coisa que dói muito, mas é fato, é real, né? E vai acontecer. Tem que estar preparado pra fazer as coisas sem esperar nada em troca. Se não... É só frustração. Dentro do ser prestativo, faço questão de deixar claro que isso, em algumas pessoas, me parece ser, assim, uma característica de nascença. É inato da pessoa. É incrível. Tem gente que na escola já é o chefezinho de classe com cinco anos de idade. Manda na turma. Incrível, cara. Eu nunca fui essa pessoa. Nunca. Eu sempre fui o que sobra. Eu era o que sobrava no futebol. Não sabia jogar futebol. Eu era o que sobrava em tudo, mano. Porque, além de tudo, eu era estudioso. Eu era CDF, então eu era deixado de lado. Colégio Público aqui no Brasil, Fábio. Não sei se é assim no mundo todo, mas no Brasil, no Colégio Público, quando tu estuda, tu não serve pra nada. Quando tu é bom de futebol e quando tu é bom de porrada, aqui tu vira, assim, o dono da turma. Ou quando tu é dono da bola, né? É, mas aí no caso da escola em si, na escola, a dona bola é o professor, né? Mas na rua, aí na rua tem essa lei. O dono da bola é o que joga. Quando o cara é ruim, ele compra uma bola pra poder jogar. Tem o direito de jogar. Bom. É, mas no meu caso, nunca fui eu esse cara de tomar iniciativa. E isso, quando eu cheguei à fase adulta, e eu entendi que eu precisava ser assim, eu exercito. Não é algo natural meu, mas eu faço por necessidade, por saber que eu preciso fazer. Não porque o outro precisa de mim, mas porque eu preciso fazer pra... Porque eu aprendi que eu preciso. Então, tipo, não tá no pacote. No meu pacote, não tá. Entende? Assim, vamos dizer que eu sou um carro de fábrica que vim sem isso aqui. Então, eu faço, mas eu faço sempre por interesse, sabe? Em mim melhorar. Não porque é natural em mim fazer isso. E aqui vai uma coisa muito curiosa. Muito curiosa. Que eu não ligava muito pra minha saúde. Pra não dizer que nada, né? De um tempo pra cá, eu comecei a me cuidar mais por não querer morrer mesmo, né? E eu tô me sentindo cada vez melhor. e eu percebi uma coisa, Fábio. Muitas das coisas que eu achava que era preguiça, não era, cara. Era o meu corpo que... O meu corpo reagia a algumas coisas de uma forma que hoje não reage mais. Por exemplo, passou uma moça na rua que deixou cair um negócio de cabelo. Eu vi o negócio ali, eu não contei tempo. Eu não parei pra pensar assim. Porra, vou lá juntar um negócio. Será que vale a pena? Antes eu fazia cálculo de custo-benefício. Entendeu? Eu me perguntaria quanto será que custa aquilo? Será que ela vai sentir falta? Será que ela sabe que caiu? Eu faria toda uma matemática, uma equação, pra no final das contas chegar à conclusão que ah, não, deve custar uns dois reais. E se ela vai ter dinheiro pra comprar outro? Cara, eu não pensei. Eu bati o olho, eu corri, busquei e aí me atravessou a rua. Eu andei mais uma quadra e meia atrás dela pra poder entregar o negócio pra ela. E depois, quando eu entreguei, eu falei, caralho, mano, o que tá acontecendo? O metabolismo, quando ele tá alterado, ele mexe até na tua disposição nessas horas, no teu reflexo. Incrível, cara. Incrível. Então, foi pra mim uma das melhores provas de como a saúde é mais importante do que eu imaginava. Não é só você estar magro, tá gordo, tá com o coração bom, tá com o açúcar bom. Não, cara. Interfere até na forma como você reage diante de situações do dia a dia. Impressionante. Então, se você tá gordo e acha que você é preguiçoso, emagreça que você vai descobrir que a preguiça vem da gordura. E não a gordura que vem da preguiça. Ah, filosofia pura, né, cara? Quase que chura aí agora. Quase que chura aí. Quase que chura aí, amor, diz o Fábio agora, amor. Quase que chura aí. Eu ia comentar ali uma coisa, que é, às vezes as pessoas confundem muito ser prestativo com fazer o trabalho por elas. E nós temos também muito desses exemplos no nosso negócio. eu não sei se vocês no vosso portfólio têm desses tipos de clientes que pretendem que vocês façam o trabalho por elas. Não é? E isso não é ser prestativo. Isso não é ser prestativo. E, então, as pessoas não podem confundir em ser prestativo e ser como é que eu vou explicar para que todas as comunidades entendam de mim. É, em ajudar uma pessoa que, na verdade, não precisa de ajuda, né? Exatamente. Realmente, porque você está no comodismo, acomodou-se e pensa que você pode fazer o trabalho por elas. Infelizmente, a gente, e eu me incluo demais nisso, né? Erra muito em querer ajudar pessoas que não querem encher o trabalho. Não, ela até quer, quando você oferece, ela quer, é claro que ela quer, mas ela não deveria. E aí, você interfere na primeira vez e, cara, depois que você interferiu na primeira vez que ela... É igual um animal domesticado que tem contato com sangue pela primeira vez. Um animal selvagem que é domesticado tem contato com sangue. Prova, sabe? Pronto, atiçou o instinto do desgraçado. Então, na primeira vez que você ajudou a pessoa sem ela pedir ajuda, ela aceitou e ela viu como é bom alguém fazer por ela, bicho, virou uma mochila, alguém vai ter que carregar para o resto da vida aquela desgraça. Exatamente. É incrível. E além disso, que ela é responsabilizar pelo sucesso ou insucesso daquilo ali. É terrível. Essa semana eu acho que saber dizer não também é ser prestativo, né? Está fazendo um favor para a pessoa que ela nem sabe, não está ajudando a ela. Essa semana eu me procurou reclamando porque todo dia muda essa moeda e eu não sei como é que ele custodia isso e eu lhe já mandei vários vídeos. Só que aí eu refiro algumas vezes para ele. E agora ele veio, ah, você pode fazer... Reclamou um monte, ele falou, você pode fazer para mim a custódia? Não. Não posso mais fazer para você. Vamos marcar aí um minuto, eu vou lhe ensinar, você vai fazer ao vivo, vou lhe orientar, mas não farei mais para você. O ponto, aprenda. E quem aprende é livre, então tem que saber dizer não. E é um erro que nós cometemos em querer ajudar, ah, porque ele não sabe, não sabe até você sumir do mapa. E no chantinho ele aprende. quando ele estiver perdido ali na exceção ele vai aprender. Só saber dizer não acho que é uma forma de ser passativa também. Não desde o peste, ensina a buscar. É isso. É, e é um exercício muito, porque assim, não a gente só ouve para nós, né? A maior parte das pessoas só fala não para filho. Por quê? Porque é a primeira vez que ela tem alguém que está sob a sua ordem. Não sob a sua recomendação, é sob a sua ordem. Então ela descarrega todo o não que ela levou na vida no filho. Aí uma criança, isso é estudo, uma criança ouve por baixo 10 mil nãos até os 7 anos de idade. 10 mil nãos até os 7 anos de idade. É a palavra que ela mais ouve? Ela ouve mais do que o nome dela? Não? Uma criança bem cuidada, não o meu vizinho de cima, por exemplo. Uma criança que o pai e a mãe tem um pouco de consciência, 10 mil nãos até os 7 anos de idade. Então, inconscientemente, a pessoa acaba carregando isso para si e o não para ela é traumatizador. E como traumatizou a ela, a pessoa evita falar não para as outras pessoas, a não ser que seja uma situação muito brusca. Está até brincando esses dias falando. Já viu aquele filme do Jim Carrey chamado Yasmin? Ou Sim, Senhor? Sim, Senhor. Já viu, Danilo? Não. Nem o Fábio? Não. Ah, o título original é Yasmin e o título em português do Brasil é Sim, Senhor. O Jim Carrey vai numa... Já vi, já vi. Ele vai num... Ele cai lá numa palestra motivacional, me parece, alguma coisa assim. E aí... O pai, Danilo, está falando que eu vi uns 20 mil, não. Não, Danilo, eu vi uns 20 mil até os 7 anos. Ele vai numa palestra que é tipo numa maldição. Ele cai numa palestra que todo mundo está num clima de falar sim para tudo. Porque a vida tem que ser vivida e você se sabota. Essas putarias de coaching, assim. Aí ele entra num flow lá que sim, sim. Então ele só poderia falar sim por não sei quanto tempo. E aí ele começou a passar por situações muito engraçadas que ele nunca aceitaria, jamais. E ele não consegue falar não, mano. E Jim Carrey é maravilhoso, né, cara? Jim Carrey é o melhor ator para essas coisas do mundo. Então ele quer falar não, não consegue. Aí ele só sai sim. Aí é incrível. Ele vai falar não, aí chora falando sim. Tem uma situação muito engraçada de uma véia que tem desejos sexuais por ele e que aquela cena lá é uma das melhores cenas que eu já vi em comédia na minha vida. Muito legal. Inclusive, vale a pena assistir o filme para ver a cena da dentadura. Agora vocês pensam no que é essa cena. Né? Ela cena é muito boa. Mas por que que eu dei essa volta toda? Para dizer que recentemente eu pensei assim, acho que eu vou passar um tempo falando não. Primeiro não. Só para treinar. Porque eu também tenho dificuldade em falar não. Eu também tenho. E a maior parte das pessoas tem. Então é uma brincadeira e alguém fala assim, ah, você pega não sei o que para mim. Coisa fácil, né? Não. Aí depois fala não, sente aquela energia do não, né? Tipo, ah, consegui. Não pego, claro. Não me custa nada. Para ver se se acostuma, cara, porque a gente só ouve, não. A gente não fala, não. É incrível. É verdade. A número 18, Fábio. Já que você já tem o livro em mãos, qual que é a número 18? Autodisciplina. Eu estou virado no exemplo disso, meu irmão. 12 de outubro, dia das crianças. Daqui a 12 dias, fazem 4 meses que eu não coloco farinha de trigo nem açúcar dentro do meu estômago. Muito bom. Parabéns. Cara, eu só vivia disso, mano. Dia 21 de junho, provavelmente, eu comi muito carboidrato. Dia 20 de junho, provavelmente, eu comi muito carboidrato. Aí você pode pensar em todos os dias dos últimos 30 anos. É só o que eu comi. Quando eu bati o olho, eu falei, não quero mais. Estou igual aquelas pessoas obstinadas que não querem fumar cigarro. Não quero mais. Ponto. Mas minha mãe, minha mãe largou o cigarro assim, olhou para o cigarro e falou, não te quero mais. Deixou em cima da mesa e nunca mais chegou perto. É, cara, bem legal. Meu pai até hoje não consegue parar. Minha mãe parou assim. Eu não deixava na frente dela para se testar assim. Ela não queria esconder. Ela queria ser testada e provada. Incrível. Muito legal. Eu estou fazendo a mesma coisa. Estou quase botando uma pizza no meio da mesa assim. Não quero essa merda aqui. Autodisciplina. A primeira pessoa que você lidera é você mesmo. Aí temos Platão aqui falando a primeira e maior vitória é a conquista de si mesmo. Parece Danilo falando, né, cara? Esse Platão imitão aqui do caralho. Não se pode dizer que um homem sem firmeza de caráter pertença a si mesmo. Ele pertence a qualquer coisa que possa cativá-lo. Ó. Forte, hein? Eu era esse homem até dia 21 de junho. Agora eu sou dono de mim mesmo. Agora eu... Ô, sério, meu. Sem brincadeira. Eu saí de 115 quilos para hoje eu pesei e estava 101.3, cara. Olha isso, meu. Caramba. Em pouquíssimo tempo. Uma hora dessas aí, Fábio. O Jimmy estaria fazendo inveja aqui. Chegando pizza, hambúrguer. Eu estava na casa do Jimmy às duas e meia da manhã e ele pediu o açaí. Duas e meia da manhã. E um quilo de açaí para cada um. E estava dormindo já, Fábio. Chegou o açaí. Opa, chegou o açaí. Olha lá. Uma vitória. Esse exemplo aí. Sei lá. No início, talvez no início do ano. Não sei. Talvez em março ou abril. Nós fazíamos algumas lives aí. De madrugada. De madrugada. De me mandar um hambúrguer. E pizza. Eu também sou testemunha disso. Ele merecia uma pizza mesmo. Aqui em Fala Pizza é uma surra. Não sei como é que você chama aí. Uma correção aí. Uma pizza. Uma parada que não é pizza. Não foi peça. Mas tudo bem. O Rodrigo Prestes aqui está falando que o pai dele fez igual a minha mãe. Jogou a carteira no lixo e disse que não ia mais fumar. Sensacional. É bom quando a gente vê alguém que cumpriu a palavra. É atitude. E assim, parece que é um download mesmo. Parece que chega uma hora que a decisão é dessa vez a definitiva. É muito legal. A gente percebe isso. Eu fiz um canal. Não sei se vocês já estão inscritos no meu canal Diabetes para Adultos. Por favor, se inscrevam nesse canal. Tem pouquíssimas pessoas inscritas. Eu só gravei um dia. Coloquei lá dois ou três vídeos. Porque realmente eu me peguei numa situação de diabetes. E a minha meta foi eu vou reverter isso sem remédio porque eu sei que dá. A indústria fala que não dá porque eles têm seus interesses. Mas eu sei que dá. Eu conheço casos que foram revertidos e eu sabia que não ia ser diferente comigo. E é por isso que tanta disciplina aí está sendo feita. Tanto que a minha... A minha hemoglobina glicada já saiu de 6.4 para 5. E a hemoglobina glicada em 5 é um índice de pessoas super saudável. E 6.4 é nível de diabético. Então já teve uma reversão bem legal nesses primeiros meses. E aí... Esse conceito de autorresponsabilidade... Quando eu me peguei com a minha glicose em 360... Cara, estava em 360 quando eu medi... Ali no... Meados de junho. Estava quase a morrer. E aí o que eu fiz, cara? Eu coloquei a mão na consciência e pensei... 100% dessa responsabilidade é minha. Eu não tenho ninguém a culpar senão a mim mesmo. Porque tudo isso fui eu que fiz. Ponto. Não vou ficar com pena de mim. Então a primeira coisa... é que... O que eu tinha que fazer é... Eu não vou culpar ninguém. Toda culpa é minha. Exato. Toda culpa é minha. E quanto tempo eu levei para chegar até aqui? 30 anos. Então adianta alguma coisa eu ficar procurando resolver em 6 meses? Se eu levei 30 anos para chegar até aqui? Não. Então seja lá o que eu tiver que fazer. Eu vou fazer por pelo menos 2, 3 anos. porque... É um período a aceitar. É 5%, 10% do que eu tive aí de tempo para chegar nesse estado. Então... Teve um trabalho de... fortalecer a minha cabeça para me preparar para caso os resultados não viessem rápido. Eu sabia que... que valeria a pena continuar. Mas veio mais rápido do que eu imaginava. Graças a Deus. O link do... do primeiro vídeo do canal está aí. Está na tela para vocês. Diabetes para adultos. Coloquei o para adultos só para atrair mesmo os tarados de plantão. Meu pai... Meu pai engraçadinho aí colocou... O Jimmy comia até a torre de Pisa. É verdade? Ia sair mais torto que ela. Mas Jimmy... Eu vou falar sobre isso aí. Acho que o mais difícil parece que esse... esse... tem essa qualidade do líder, a autodisciplina quando se trata sobre comida, cara. É difícil. O cara é disciplinado no horário para trabalhar, é disciplinado na hora de dormir, é uma coisa assim, mas na hora de comer. Acho que a gula em um modo geral é uma das coisas mais difíceis do cara controlar. Muitas vezes é um risco mais difícil do que o próprio cigarro. É algo que está no seu dia a dia, está em tudo que é o lugar que você vai e você conseguir vencer isso aí é um exemplo muito bom. e está de parabéns. Muito bom. Valeu, meu irmão. Valeu. Eu vi o Antônio também, o Antônio, está dando um exemplo aí para nós, que acompanhado a gente no Instagram dele. O Antônio está mais magro, você percebe que ele está mais leve, não só do peso, mas até na pressão psicológica ele está fluindo bem melhor. Eu tenho ficado feliz em ter visto o Antônio, porque eu não sei se você lembra, Dino, logo no início, quando nós fomos para o Paraguai, tinha um camarada da Bahia e me perguntava com você, era direto seu, e falou comigo também, comprou, enfim, você lembra? Sim, Antônio, né? Era a charada dele. Aquele cara veio falar comigo e ele estava muito preocupado, porque ele olhava para o Antônio e dizia que o Antônio era um bom do relógio, que se o Antônio morrer, esse negócio morria. Estava muito preocupado com a saúde dele. E, de fato, eu olhava para o Antônio antes, ele veio fazer um treinamento aqui, o evento em Aracaju, primeira vez, e ele estava com o seco tudo roxo, bem roxo, roxo mesmo, não era normal. O olho dele estava muito vermelho. E quando eu fui levá-lo ao aeroporto, ele disse que estava com pressão altíssima, não tinha tomado remédio e já estava há mais de sete dias sem dormir direito e tinha vindo uma sequência de viagem. Então, hoje, você vê o Antônio como ele está, é outra pessoa também. É um exemplo muito bom para mim. A família Silva toda está também acompanhando lá um rapaz que é personal trainer, estão na disciplina. Enfim, bicho, eu, sinceramente, vacilei, mas a minha meta é provar que dá para reverter na comida. Na comida. E aí eu passei a ver o meu corpo como uma máquina e comida como combustível, literalmente, como combustível. Esses dias eu bati uma vontade de comer um chocolate. Porque assim, eu sei que tem coisas que eu posso fazer, só que eu não estou me permitindo fazer porque para que eu vou fazer? Só porque eu posso? Já virou um desafio, entende? Já virou uma coisa pessoal. Para que eu vou fazer? Só porque eu posso? Eu sei que eu posso, mas isso vai me trazer consequências. essa consequência é pequena. Eu sei que é pequena, mas talvez desfaça o sacrifício de ontem e de anteontem. Eu vivi dois dias à toa. Vou perder mais tempo. Aí eu peguei um pedacinho de chocolate e coloquei na boca. Senti o gosto e joguei fora. Pronto. Matei a vontade de chocolate. Nunca pensei na minha vida que eu botar um negócio na minha boca e cuspir, velho. Não faz sentido. Aí quando eu cuspir, eu falei, isso fez todo sentido, para que eu vou engolir? ou se o prazer está na língua, para que a gente se entope de comida sendo que... Aí eu parei para rever a minha vida inteira. Falei, para que, cara? Não tem prazer aqui de passar o alimento e cair no estômago. O prazer está todo na boca. Vamos só mastigar e ele está fora agora. É. O último pedaço é o que vai fazer ou o primeiro ou o último, o último sentimento do sabor na boca é o que vai paciar à vontade. Você pode, por exemplo, encher a pança de giló, de brócolis e depois pegar um chocolate e comer. Vai dar a sensação de ter comido aquele chocolate. Cara, estou revendo muito aí a minha vida. Dezessete. Não, Jimmy, desculpa. Trazendo, nós falamos muito aqui em algumas coisas pessoais, mas trazendo isso para a parte dos negócios da auto-disciplina. Queria que tu falasse um pouco da auto-disciplina após os negócios. Cara, para negócios, velho, assim, hoje eu não sou mais o mesmo que eu era no meu primeiro dia de negócio. Eu não vou ser hipócrita a ponto de falar para vocês que a minha necessidade de resultado e a minha disciplina é exatamente a mesma de quando eu comecei. Não é. A minha disciplina era focada em recrutamento. Durante os meus primeiros, sei lá, dois anos foi 100% focada em recrutamento. Talvez menos até, um ano e meio foi focada em recrutamento. Logo, tudo que eu fazia era focada em recrutamento. Retenção era a minha segunda tarefa. Hoje eu trabalho 100% focado em retenção. Até quando aparecem cadastros para eu fazer e eu não faço, eu procuro alguém que venha fazer porque não faz sentido. E eu acompanho mesmo. Vocês viram o último caso que foi legal foi o caso do Thierry, que eu não sei se vocês tiveram contato com ele. O Thierry é um rapaz que me procurou, que é meu amigo de infância, que bateu prime em duas semanas. Só que ele não foi cadastrado comigo. Eu cadastro ele com um cara que mora lá perto da casa dele, lá onde eu nasci. Ele não é meu do online, justamente porque eu não queria ter a responsabilidade de ter mais uma pessoa direta ligada a mim para poder fazer. Então, assim, para mim tem padrões. Se as metas têm que ser mensuráveis, específicas, temporais, atingíveis e significativas, vamos para a primeira. Mensurável. Qual que é o meu objetivo nesse negócio? É ganhar, sei lá, vou dar um exemplo de meta e de ser específico. quando eu estava na Up, Danilo é meu contemporâneo dessa época de vender perfume. Eu botei uma meta para mim. Sempre gostei de videogame, sempre. Eu falei assim, não vou ter isso aí porque um, é caro, que eu sempre gostei de coisa boa, e dois, que se eu tiver eu não vou trabalhar tanto quanto eu deveria. Aí eu botei essa meta, Fabio, quando eu ganhar 50 mil reais por mês, eu compro um videogame. eu me dou o direito de comprar um videogame. E eu realmente fiz isso. Só que eu botei essa meta para mim, Fabio, na época a minha ideia era eu não vou comprar um videogame porque eu não tinha expectativa, nem breve, nem a médio prazo, de ganhar 50 mil reais no mês. Era só uma desculpa. O dia que eu bater essa meta, eu compro. Até que, ano retrasado, eu vi alguém jogando videogame e me viu aquela luz, né? Agora pode. Eu lembrei do meu compromisso comigo, falei, caraca, eu posso comprar. E eu comprei. Eu comprei mais pelo fato de eu estar cumprindo um compromisso comigo do que pelo fato de eu querer jogar, porque nem mais, eu nem sabia mais jogar videogame. Assim, eu tinha desaprendido completamente. Mas só pelo fato de eu me presentear e aquilo ser o símbolo de uma conquista, de um desafio que eu fiz comigo mesmo, eu me dei o direito de fazer. acho que isso se enquadra muito no conceito de autodisciplina. E nessa parte de mensurar, aquele formulário onde as pessoas conseguem registrar o trabalho que elas fizeram durante o dia, que acho que vocês viram a live mostrando ali os formulários do Google, onde o pessoal preenche ali. Cara, aquilo ali, eu fiz na época da UMP, eu chamava de P12, padrão de 12 pontos da época. Na época tinha uma pontuação para venda de ingresso de evento, uma pontuação para compra de cota de evento. Na época tinha, você comprava cota de 5 ingressos, 10 ingressos para levar a pessoa para o seu... Enfim, eram outras prioridades daquele negócio, mas eu seguia aquilo ali para mim. Eu seguia individualmente. Eu tentava passar para as pessoas fazerem, só que eu sempre percebia a resistência das pessoas com métodos. É incrível, cara, mas eu testo comigo e comigo funciona muito bem. Então, a autodisciplina, você tem que saber aonde que você está, onde que você quer chegar e usar um método para isso. E esse método, quanto mais ele for engessado, melhor, porque você não inventa nada. Então, mais um motivo para fazer propaganda do padrão de pontos diários que foram colocados, que foi colocado no canal do YouTube. Ele procurou padrão pontos no canal do Jimmy, que você vai encontrar um vídeo falando sobre isso com uma calculadora com tudo prontinho. Se você escrever agora, vou colocar aqui no chat, o e-leaders.one, nesse link você vai cair num formulário para você cadastrar uma tarefa que você executou hoje. uma, duas, três, quatro, cinco. A ideia é que você consiga registrar aqui tudo o que você fez no dia. Sem mentir, obviamente, porque quando você mente você não mente para mim, você mente para você. E tem um outro link que é o placar. we-leaders.one que nesse placar caem os resultados daquela planilha. E aí você consegue acompanhar em tempo real, claro, que só as pessoas que preenchem é a planilha. Mas tem até um ranking que o Juan ajudou a desenvolver que soma automaticamente as pontuações e mostra quem é que está desempenhando mais. Por quê? Porque isso aí para mim é muito mais importante do que um PIN. É muito mais importante você ser o primeiro colocado nisso aqui do que você ser um cara que bateu primeiro uma qualificação de Prime. Para mim é muito mais importante que isso aqui é mensurar resultado. Às vezes, às vezes, você bater uma qualificação é mensurar o quanto você teve de sorte. Sim, tem sorte envolvida no nosso negócio. E não vem com essas... Tem coisa que é coisa de crente chato. Não é o caso do Danilo. Danilo é um crente inteligente. Mas tem um cara que é crente chato. O cara que é crente chato ele fala o seguinte, não é sorte, é Deus. Eu acredito que existe sorte, azar, e Deus é o gerente da porra toda. Logo, ele gerencia a sorte e o azar. Então, vai te catar. É sorte. o azar. Só complementando e selando o que você falou, o próprio Salomão disse, que o tempo e a sorte é sempre a todos. Então, vai brigar com o Salomão agora porque ele disse isso. Isso aí, se encontrar o cara, briga com ele. É. Hernani está perguntando, posso fazer isso semanalmente? Hernani, a iniciativa é 100% sua, fazer os preenchimentos semanalmente? Pode. Se você vier anotar no papel ou anotar no celular e depois for passar limpo, não tem problema nenhum. Eu acho que é mais fácil fazer isso diariamente porque é uma tarefa tão simples que é mais fácil você terminar de desempenhar essa tarefa e anotar já direto na plataforma. E isso, porque... É. Eu não, não acho mais mais fácil porque é uma vez só não, porque é uma vez só que se torna chato porque você vai fazer várias. É melhor terminar a tarefa é igual louça. É melhor você tirar uma colher que você acabou de usar já colocar na pia botar água ali já secar e guardar do que você começar acumulando. Você vê aquela pia cheia meu filho ou preguiça que bate. Meu Deus do céu. Ou você pode guardar a colher suja também depende da sua... Né, amor? Depende da... da esposa de cada um, né? Depende, é. A minha não guarda as coisas sujas na gaveta mas a sua pode guardar. Fábio, 17, qual que é? Segurança. Leia aí o que temos abaixo. A competência nunca elimina a insegurança. Você não pode liderar pessoas se precisar se precisar delas. E temos o documentário que um homem nunca será um grande líder se desejar fazer tudo sozinho ou receber todo o crédito por fazê-lo. Ei, você não pode liderar pessoas se precisar delas é sensacional, né, cara? É uma frase que deve ser até pensado. Vou até abrir aqui o restante do tópico como que ele começa. Maravilhoso. Muito bom. Eu não conhecia este livro. Eu já tinhas falado numa live e ficou assim no ar. Acabei por não baixar e agora quase que fui obrigado a baixar. Enfim, estou muito bom mesmo. Um sensacional. Durante o governo de Reagan os líderes de sete nações industrializadas reuniram-se na Casa Branca para discutir política econômica. Reagan contou que durante a reunião deparou-se com o primeiro-ministro Peraí, deixa eu colocar o Danilo de volta na reunião que ele saiu. Pronto. O partido dele sou baú daqui sem querer. Então, tranquilo. Reagan contou que durante a reunião deparou-se com o primeiro-ministro canadense Pierre Trudeau repreendendo durante a primeira ministra repreendendo duramente a primeira ministra britânica Margaret Thatcher dizendo que ela estava totalmente errada e que sua política não iria funcionar. Ela permaneceu ali, parada diante dele de cabeça erguida ouvindo até que ele concluísse. Só então ela se afastou. Imediatamente após o confronto Reagan a alcançou e disse Maggie ele jamais deveria ter falado com você daquela forma ele estava errado totalmente errado por que você deixou que ele continuasse? Thatcher olhou para o Reagan e respondeu uma mulher tem que saber quando um homem está sendo simplesmente infantil essa história caracteriza o fato de que Thatcher caracteriza de fato Thatcher para ser bem sucedido como líder mundial a pessoa tem que ser forte e segura isso se aplica especialmente quando se trata de uma mulher aqui entra outros detalhes dela e fundamenta a parte da segurança perfeito esse livro é muito bom porque o poder de síntese do autor é muito bom muito bom eu gosto muito porque é pequenininho esse aqui velho como que esse aqui é um livrinho de bolso tem o que? 150 páginas deixa eu ver 144 páginas eu adoro é depois tem um gênero de reflexões para que tu possas pensar se isso faz sentido para ti ou não? a gente poderia fazer uma série em cima de cada um desses tópicos aqui poderia ser uma série isso dava para fazer quase uma live por cada tema e fazer um um dos batos muito verdade vão fazer 21 dias de live seguidas cada dia falando de um negócio desse aqui mas aí tem que tem que aprofundar no tema sim claro ajustar um horário para todos os dias estou por vocês aí dá para fazer um dia no canal do Fábio um dia no canal do Danilo se ele não tem ainda ele queria um um dia no meu canal e a gente vai fazendo itinerante até porque no YouTube lives são legais porque aumentam a quantidade de tempo que tem uma pessoa assistindo isso aumenta a relevância do canal exatamente para mim está show só tem que descar os horários para nos comunicar né e alguns compromissos mas é poderia mais cedo não foi nós fizemos não me falo de memória foi às 17 horas não sei como queria aquele recorde de audiência e tal mas agora eu acho até que foi às 4 naquele dia foi às 4 da tarde eu acho que tem que ser por esse horário 10 horas da noite porque o Fábio pode e assim o Fábio por mais que ele esteja em Portugal ele prefere que seja de madrugada porque ele está sem interferência a não ser que eu esteja errado né Fábio é isso mesmo então sendo 10 horas da noite aqui por ser um tópico a gente fala no máximo por uma hora 23 a gente está liberado só numa live se nós quando pudermos no meu canal também pode ser nesse horário quem depois não assiste depois na gravação aqui em Portugal sem qualquer problema e mantemos a mesma hora só hoje pontualmente eu tenho que sair às 23h59 meia-noite eu tenho que estar liberado aqui porque eu tenho um compromisso do meu pai minha mãe e minha irmã vai até amanhã só na quarta treze antes domingo tranquilo fechou número 16 é a responsabilidade se você não tomar as rédeas não conseguirá liderar o time o sucesso em qualquer escala importante exige que você aceite responsabilidade em última análise a única qualidade que toda pessoa bem sucedida possui é a habilidade de assumir responsabilidade e depois tem uma outra frase do Maxwell que diz que um líder pode desistir de qualquer coisa exceto da responsabilidade final é isso aí bicho não tem como plantar morango e colher mamão verdade né isso aqui me lembra muito aquelas pessoas que 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 na hora que o resultado não vem mas elas estão em posição de 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 liderar elas reclamam que o resultado não veio mas cara por mais incompetente que seja o executor o gestor da execução ele é o responsável por o negócio não ter ficado pronto isso em qualquer negócio que funciona no mundo né você não vai vendo uma grande empresa um grande profissional que tinha tal tarefa pra cumprir ele otorgou pra alguém aquele alguém não fez você não vai ver o cara realmente profissional colocando a culpa em quem não fez a culpa dele a responsabilidade é minha né vemos muito isso no time de futebol né quando o time ganha o mérito é do jogador mas quando dá piscina o treinador primeiro né a cabeça dele é que cai a responsabilidade toda dele né é no Brasil mais ainda né cara mais alguma coisa Fábio pra falar sobre responsabilidade uma coisa que temos que refletir bastante responsabilidade é algo que lá está é uma habilidade que é bastante difícil de assumir por parte de qualquer pessoa né acho que é muito difícil assumirmos as nossas responsabilidades quando as coisas principalmente quando as coisas dão para o errado né a gente tem que encontrar sempre um culpado que não somos nós alguém foi culpado acho que dentro de todas essas que a gente falou a responsabilidade ela é a que mais se confronta com outras coisas porque o cara para ter responsabilidade ele cara ele tem que ter coragem então não é só a responsabilidade o cara tem que ter coragem o cara para ter responsabilidade ele tem que ter consciência coletiva aí já é uma outra coisa né a responsabilidade desse contexto aqui ela abraça com várias outras coisas que talvez até venham para frente né mas até autodisciplina né como é que você pode dizer que é responsável se você não não cuida de si mesmo você não domina de si mesmo perfeito acaba por engolpar outros fatores exatamente 15 é relacionamento se você se relacionar bem com as pessoas elas se relacionarão bem com você aí eu tenho uma frase aqui de Theodore Roosevelt que é ex-presidente americano ex-porque ele faleceu né galera se você se relacionar bem com as pessoas elas se relacionarão bem com você o único ingrediente mais importante na fórmula do sucesso é saber como se dar bem com as pessoas lembra muito o Dale Carnegie também falando as pessoas não se importam com o quanto você sabe até que saibam quanto você se importa e essa frase aqui é do próprio Maxwell muito bom vale até reler as pessoas não se importam com o quanto você sabe até que saibam quanto você se importa fortíssimo você que lembra muito como fazer amigos e influenciar pessoas que é o livro que mais fala sobre relacionamento acho que de todos os que eu já vi na minha vida repara na frase o único ingrediente mais importante na fórmula do sucesso é saber como se está bem com as pessoas muito bom isso vai ao encontro daquilo que nós estávamos a falar de não ver só os números e criarmos uma conexão com a pessoa um relacionamento e ver como criar um benefício para ela e dar aquela importância para essa pessoa eu acho isso espetacular é o problema dessa merda que começa a emaranhar as ideias e aí já dá vontade de ler o como fazer amigos e influenciar pessoas e emendar nos 21 dias aí já vira 70 dias cara esse é o problema bicho eu gosto tanto desses assuntos que por isso eu não me relaciono com eles porque dá vontade de aumentar a quantidade de dar deixar pra lá é muito é é exatamente é viciante isso que você falou e agora uma chave poderosa você falou que gosta tanto desse tipo de assunto e por isso não se relaciona com ele porque ele vai lhe distrair e o relacionamento tem uma cuidado até com quem se relaciona não só a coisa boa ou saber se relacionar não é de fato gerar um relacionamento é também não ter relacionamento é verdade não ser mais saudável que você não ter você não manter pra alguém de outros relacionamentos enfim cara isso aqui bom infelizmente a gente acaba entrando em exemplos é que não gostaríamos de dar né mas você já viu um como é que um charlatão tem charlatão aí em Portugal sim 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 uma pessoa que engana a outra né e isso já viu um charlatão que não é bom de papo que não é uma pessoa que é cativante é incrível né cara isso e quer saber com quem eu aprendi isso Danilo ou ouvi da boca dele não ouvi da boca dele Clarell Lopes Clarell Lopes falou você nunca vai ver um charlatão ruim de papo que loucura né como 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 esse mundo dá voltas é então uma habilidade que as pessoas mesmo com com interesses exclusos elas desenvolvem pra poder se beneficiar e esse clarell Lopes tu falaste ele era dub não era exatamente era e voltou a ser ele era ó exatamente nessa ordem tá ele era era muito era até debaixo d'água era pra sempre era mas não tanto tô quase não sendo mais não sou mais nunca mais serei que se for essa merda não quero nem saber talvez eu volte estou voltando voltei pra casa aqui é meu lugar nessa nessa e por infeliz até aí é natural o pior são os seguidores cara e era aí pegando o paralelo que o Jimmy fez aí a galera também era era muito era até debaixo d'água era pra sempre depois passaram a odiar ele eu tô com raiva dele tô odiando detesto e se foda ele e agora ele é um cara de novo ele é essa frase que o Jimmy leu do livro aí é 100% ele o poder de persuasão do cara de convencimento tem que ir ao chapéu muito bom 14 Fábio solução de problemas não permita que os problemas sejam um problema muito boa esta na verdade as pessoas que entendem esta normalmente ganham muito dinheiro com certeza porque elas se focam nas soluções e não nos problemas por isso é que a frase diz não permita que os problemas sejam um problema isso é muito bom aí temos o texto do Maxwell embaixo você pode avaliar um líder pelos problemas que ele ataca ele sempre procura problemas de seu próprio tamanho foda né qual o teu tamanho porque na medida do teu tamanho você consegue atacar um problema equivalente e o sucesso não é medido pelo nível de dificuldade do problema com o qual se lida mas sim por sua reincidência nossa velho isso aqui é muito profundo passei de novo pelo mesmo problema o problema sou eu exatamente Danilo mutou o microfone não sei se tu sabe ah não troquei o fone aqui e não vi tá sensacional muito mesmo cara esse livro é sensacional isso dá pra criar conteúdo show mesmo e sério não sei quantos livros o Maxwell tem publicado mas eu acho que passa de 10 cara tá e sempre assim conteúdo assim profundo mas sintetizado esse aqui é o 14 o cara faz eu coloco essa frase né isso é uma característica de um líder né e eu coloco uma reflexão coloco um fundamento e ainda coloco um reforço só pra dar então o livro é mesmo top comprem esse livro vai ajudar mesmo bastante aí vai uma dica boa pra quem tava falando no início da outra live sobre o digital o cara que não tem expressão o cara que não tem não tem valor ainda não gerou valor compra um livro desse e vai comentar o livro use eu pego emprestado o poder de subsistir do cara e vai fazer isso vai comentar pra outras pessoas isso aí perfeito isso aí é terceirizar a credibilidade exatamente muito bom Danilo décimo terceiro aqui é atitude positiva crer é poder a maior descoberta da minha geração é que o ser humano pode mudar a sua vida alterando o seu modo de pensar esse foi William James psicólogo e tem um repórter que disse que um homem bem sucedido é aquele capaz de construir uma base firme com os tijolos que os outros atiraram nele isso aqui a gente já tem contato né aquelas frases de Orkut e tal vou catar as pedras que jogam em mim e vou fazer o meu castelo Orkut é isso é um negócio que tinha na época que eu tava na escola o o o o ai meu Deus Robert Greene que é o escritor lá das 48 leis do poder ele tem uma das leis do poder que ele menciona lá que dá outro livro mas esse livro aqui o escritor é bonzinho aquele lá o escritor é malvado tá então não vale a pena a gente gastar energia com o livro dele mas um deles é uma das regras é evite o infeliz e o azarado eu adoro ela adoro essa definição específica com essas palavras né evite o infeliz e o azarado e tudo tem a ver com atitude positiva né porque é impossível conviver um infeliz azarado com um cara que quer ter uma atitude positiva e infelizmente na batalha pela pela energia pela pelo humor o infeliz sempre puxa pra baixo não é o cara que tá com a mentalidade boa que puxa o outro pra cima né é sempre o o infeliz e o azarado que ganha a disputa pela pelo clima né e é matemática que é isso aí né negativo com positivo dá o que negativo muito bom cara gostei demais aí ó mas não dá pra gente também usar com o pé da letra porque negativo com negativo nesse caso aqui dá duplo suicídio e não positivo muito bom décimo segundo paixão cara o que que é paixão um óleo de amêndoa que fazia propaganda a xuxa na verdade é sofrimento né paixão é você sofrer por uma causa por aquilo é cega né e aí eu vou lembrar da sexta-feira da paixão né e era tão apaixonado por nós que ele sofreu por nós então paixão é você fazer aquilo mesmo sabendo que vai se mascar que vai doer que vai sofrer mas você vai lá e cumpre aquele propósito ali sofrendo é mas aqui nesse contexto ele não tá puxando tanto pro lado do sacrifício não ele tá puxando mais pro lado do tesão mesmo do pau duro quer ver porque a definição que ele dá pra paixão embaixo é pegue essa vida e ame-a tipo eu só tenho ela eu posso lidar com ela de diversas maneiras mas se eu só tenho ela pra que que eu vou desprezá-la né eu vou amá-la e aí embaixo ele complementa assim quando um líder age com paixão geralmente recebe paixão como resposta e depois aí ele usa o exemplo do Bill Cosby que é um comediante que é um cara que foi preso né essa parte da prisão não tá no livro mas eu conheço a história do cara mas vamos lá qualquer um pode ser negligente mas uma vez que você se compromete a fazer algo sério esse algo entra em seu sangue e aí é muito difícil alguém conseguir impedi-lo talvez por isso que ele tenha sido preso pelo excesso de ímpeto vale a pena cara porque esse Bill Cosby aqui foi uma pessoa muito famosa nos Estados Unidos que ele foi preso se eu não me engano inclusive por estupro foi esse o o excesso de paixão excesso de paixão eu falei de pau duro né excesso de pau duro cara não não olha onde a gente chegou vamos pra onze ouvir para conectar-se aos corações deles nossa ô Danilo anota aí para conectar-se ao coração deles use seus ouvidos meu Deus cara é Kennedy todinho né o ouvido do líder deve ser sensível a voz do povo diz o Woodrow Wilson presidente americano que sinceramente esse eu não conheço e um bom líder encoraja seus seguidores a lhe dizer o que ele precisa saber e não o que ele deseja ouvir claro o cara que encoraja alguém a dizer o que ele deseja ouvir deveria se chamar filho da puta outra definição mais chique Lopes 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 pode ser pode ser alguém que encoraja os outros a dizerem o que ele quer ouvir e não o que ele precisa tem outros nomes vaidoso egocêntrico narcisista prepotente e aí que a gente pode continuar alienador alienador sensacional tem um outro livro dele Fabio que ele usa um ele te fornece uma espécie de questionário para tu passar para as pessoas para as pessoas te avaliarem como líder é bem interessante eu já fiz isso aqui é legal porque as respostas são anônimas muito bom 10 iniciativa nunca saia de casa sem ela o sucesso parece estar ligado a ação pessoas bem sucedidas mantêm-se ativas elas cometem erros mas não desistem isso aqui disse Conrad Hilton executivo de hotelaria quem será que é esse dentre dentre todas as coisas que um líder deve temer a complacência é a que deveria encabeçar a lista complacência é aceitar tudo aqui a gente está falando sobre de novo um pouquinho sobre o fato de você ser proativo que é o prestativo 19 porque geralmente quando o cara não é prestativo ele não tem iniciativa exato mas talvez prestatividade tenha a ver com a forma como eu ajo diante dos outros talvez iniciativa seja alguma coisa que parte de mim independente de ter ação de terceiros talvez ele faça essa separação aqui mas iniciativa é importante mas acabativa é mais importante até do que iniciativa que a gente brinca falando de acabativa ou de terminativa tem essa brincadeira aí Fábio finalizativa de qual de falar que uma pessoa tem tem iniciativa mas não adianta ter iniciativa se não tiver acabativa ou terminativa ou finalizativa começa mas não termina nada entendeu por isso que a gente brinca essas palavras em português aqui do Brasil também não existe acabativa a gente inventa porque tem a iniciativa iniciativa existe no dicionário acabativa não tem mas muita gente começa e não termina nada é o cara que começa uma faculdade e para o cara que para no meio dos projetos há um ditado que nós costumamos dizer que é muita teoria sem ação dá uma completa desilusão muito bom o cara o cara vê tudo compra tudo realmente não coloca em prática nada não termina nada então o resultado vai ser uma desilusão profunda uma frustração tremenda verdade absoluta Fabio mas assim eu não quero entrar nessa seara porque é delicada mas tem muita gente que eu tenho certeza que se soubesse um pouquinho mais gente que meteu a mão na massa se soubesse um pouquinho mais talvez não teria feito e aí vem aquela pergunta será que às vezes a ignorância é uma benção às vezes é cara às vezes é às vezes o cara não sabe que ele não tem condição de fazer faz mesmo sem ter condição encontra um jeito fazendo que ele não se ele tivesse um pouquinho mais de conhecimento lá atrás talvez ele não se sentisse preparado pra começar acontece bastante isso é o contrário do perfeccionista né que quer saber todos os detalhes até o sexo dos anjos como diz o Jim pra começar e o ignorante não ele na cara vai lá e faz e descobre no meio o que não sabia fazer e às vezes o cara se supera e aprende né vamos usar o próprio Antônio o Antônio é um puta de um exemplo de alguém que primeiro começa é incrível e se ele ficasse estudando pra poder começar ele não começaria conheço a figura acho que ele não tem nem saco de ficar estudando acho que ele não tem acho que ele se coça e se acho que ele morre do coração se ele ficar parado é é só ver as reações dele é verdade iniciativa podemos dizer que nosso Antônio Silva tem pra dar vender emprestar fazer leasing pode até fazer mercado futuro 9 generosidade sua vela não perde a luz ao acender a outra é foda hein quer que tal essa comparação cara traga tua vela que eu te empresto luz da minha e a minha luz não vai só pra você ficar pros dois tem uma outra frase que diz que a única coisa que você passa pra frente e não fica sem é as únicas né é o seu é amor e ideias ideias você passa adiante e fica contigo e vira pra dois e vira pra três e vira pra daqui a pouco tem tem milhões de pessoas com uma ideia na cabeça que começou com você ninguém perdeu a sua todo mundo passou adiante e o amor é a mesma coisa o amor quanto mais você dá mais você tem incrível né fonte infinita hoje eu tô romântico faz parte da felicidade acho que tu só és feliz quando dá tens que dar não tem outra hipótese ô Fábio essa tua frase especificamente nesse contexto acho que eu vou ter que depois cortar a live e fazer um meme eu vou precisar a pessoa só é feliz quando dá tu falou isso com uma vontade assim que eu fiquei eu fiquei até com pena porque vai ficar muito bom tá perdoado porque ele é portuga não é gaúcho né é que foi muito bom Fábio muito bom nenhuma pessoa jamais foi honrada por algo que recebeu a honra foi a recompensa por algo que doou exatamente vale a pena reler nenhuma pessoa jamais foi honrada por algo que ela recebeu a honra foi a recompensa por algo que ela doou né e doar é a coisa mais importante na vida e disso o próprio John Maxwell então o Fábio tá alinhado com o escritor o escritor chamou doar aquilo que o Fábio falou que dá dá é muito bom eu mudei a frase dele aqui pra ficar mais autoral pra não ficar tão igual a honra não vem por receber algo a honra vem por servir né ou mais ou mais assim a honra vem é manteve a lógica mudaram as palavras agora tu pode fingir que é tua plagiador do carai ficou mais autoral vai te fuder cara vai ter autoral você acha que esse cara criou essa frase depois vem dele eu prefiro acreditar que sim né cara eu sou inocente né cara eu sou querido prefiro imaginar que é ele que inventou e é dele com essas palavras mas eu contei que não tem um livro chamado Roube como um artista já viu? já pronto eu percebi que já viu que foi exatamente o que o livro induz o oito é foco quanto mais preciso mais perspicaz você será se você se você persegue dois coelhos ambos escaparão o que as pessoas dizem o que elas fazem e o que dizem são é perdão o que as pessoas tô sem óculos né o que as pessoas dizem o que elas fazem e o que elas dizem fazer são coisas completamente diferentes pronto isso aí apesar de que não vi muita lógica nessa última frase em relação a foco especificamente eu vi mais a parte aqui de perseguir a dois coelhos fala pra coerência né congruência eu faço eu faço eu faço eu faço o que eu digo eu não faço o que eu faço é exatamente tem muito mais a ver com você realmente ser ser assertivo do que ser focado é mas enfim tem tem aqui toda a descrição de foco oi Fabio isso acontece muito nos negócios em que e isso é o prato do dinheiro eu aguento as pessoas querem fazer elas não querem esperar o período de maturação do seu negócio tá e procuram algo que gera um rendimento rápido com atalhos exato com atalhos e quando isso não acontece no primeiro negócio eles procuram dois três quatro negócios e vão fazer os quatro negócios no mesmo tempo e não estão focados em nenhum deles então essa frase dos coelhos assenta que nem uma luva para essas pessoas se você prossegue dois coelhos ambos vão escapar então se as pessoas estiverem a querer fazer dois ou três negócios ao mesmo tempo a coisa não vai correr bem e eu tenho muitas pessoas que vêm ter comigo e dizem-me ah eu queria falar consigo porque você está no conselho e tem mais informações eu porra nenhuma não eu sei tanto quanto vocês que estão aqui sabem simplesmente estou focado no meu negócio e vou às lives do Jimmy vou às lives do Danilo vou às lives de outras pessoas e estou lá e estou a assistir e estou a recolher informação e isso chama-se foco no teu negócio é procurar informação em todas as fontes e é isso que as pessoas têm preguiça sei lá não sei o que é que elas têm mas é algo contagioso de certeza porque há muitas pessoas que o têm e e as pessoas não estão focadas e depois quando vem alguém que está focado realmente elas veem que tu és um cara fora do normal é aí vem aquele monte de elogio né e não é simplesmente tu estás focado estás focado no teu negócio no teu projeto naquele que tu realmente te fizeste um compromisso contigo próprio é isto que eu quero é isto que eu que faz sentido para mim é este o veículo que me vai levar para o meu objetivo final e então é isto que é isto que eu tenho que me focar não é faz todo sentido esta frase dos coelhos top ainda bem que é anónimo vou adotar ela maravilhoso pessoal a Ineri lá de Boa Vista chegou atrasada mas chegou seja bem vindo a Ineri Augusto Gonçalves meu irmão boa noite para você também a Ineri disse que já leu o livro do David Carnegie como fazer amigos e influenciar pessoas obrigado ela elogiou aqui a capacidade de pensar rápido a Marisa pegou no pé do Fábio falando do horário e o Fábio a respondeu dizendo que vai acordar só às 11 da manhã tudo certo e aí por último a Ineri bota aqui uma frase de Carnegie que nunca esqueci é aprenda a ver o ponto de vista das outras pessoas e veja as coisas pelo ângulo delas tão bem como você vê pelo seu não é fácil mas vale a pena empatia esse conceito de você se colocar no lugar do outro é a definição clara de empatia e talvez até vá falar de empatia aqui acho que acho que precisa falar de empatia aqui a oitava a oitava é foco a nona é generosidade não não no caso é porque nós começamos o contrário né ah beleza são 21 depois do relacionamento no caso antes na sequência relacionamento depois segue com solução de problemas depois pode falar atitude positiva atitude positiva paixão pronto e ouvir né ouvir obrigado show pronto aqui nessa parte do foco eu nunca vou esquecer uma das historinhas mais eficazes que tem é aquela historinha que que conta da do de um cachorro que viu uma lebre passar correndo correu atrás da lebre e como normal no mundo dos cãezinhos um cachorro viu o outro correndo começou a correr atrás aí tinha dois cachorros e uma lebre um outro cachorro viu dois cachorros correndo atrás da lebre e correu atrás do segundo cachorro daqui a pouco tinha uma pilha trinta cachorros um correndo atrás do outro uma maravilha até que o de trás ficou cansado e perguntou meu a gente tá a gente tá correndo atrás do que mesmo que não faço ideia o que que é aí ele responde cara também não sei eu também vi eles correndo aqui e corri junto resumindo todo mundo tá correndo atrás do outro só porque viu correrem atrás do outro todo mundo tava ali é isso aí o mundo da cachorrada só o primeiro sabia por que que tava correndo porque foi ele que viu a lebre então esse ditado né eu vi a lebre ele é muito eficaz tem tudo a ver com o foco quando você vê a lebre você pode ser o maluco da família mas saiba que você tá no caminho certo o 7 é o discernimento põe um fim aos mistérios insolúveis líderes inteligentes acreditam em apenas metade do que ouvem líderes perspicazes sabem em que metade acreditar porra aí é muito bom né cara em qual das versões você vai acreditar o líder inteligente ele sabe que ele só vai acreditar numa e o líder perspicazes ele sabe em qual delas que ele vai acreditar e é uma tarefa isso aqui é só prática né cara só prática e talvez Deus abençoando porque é foda é volta e meia a gente se pega assim eu recebo muita cilada aqui por mensagem de texto muita cilada de gente reclamando patrocinador eu vou ver a história a história não é bem assim cara você pega muita gente que que mente bicho infelizmente gente que mente foi até pro conselho esses dias uma das histórias que passou por mim foi aquela lá do conselho que eu levei pro conselho daquela mulher lá que tinha patrocinadora que cadastrou na rede do Fábio tem cadastro na rede do Wanderson tem cadastro na rede do Vegas mano a mulher falou pra pra patrocinadora dela que a empresa tinha trocado o login dela de linha ascendente e não se faz isso aqui é muito raro a não ser que passe pelo conselho e seja provado que a linha ascendente inteira daquela pessoa não quer dar assistência velho isso não existe uma hora alguém vai querer é e aí e aí descobriu-se que a mentira tava toda por parte dela né então qual metade qual metade que a gente vai ouvir ali com um pouco mais de filtro nós teríamos nem nem teria chego até o o conselho é uma move de feeling né também é não é que eu não sabia quem que era se eu soubesse quem era eu já tinha freado na hora o problema é que a gente cai na pilha também às vezes a gente se deixa levar pela pela pilha mas se eu soubesse o nome daquela maluca ela já tinha freado a razão da história ela agora só tem já só tem uma conta ela agora só tem já só tem uma conta pelo menos que eu sou é que ela falou pra ti primeira regra primeira regra dos buracos quando você estiver dentro de um pare de cavar muito bom né cara vamos ver qual que é o 6 coragem aí ó coragem falamos lá de responsabilidade que a responsabilidade vem acompanhada de um pack de coragem não sei o que reapareceu a coragem aqui coragem pra poder assumir responsabilidade mas uma pessoa com coragem é uma maioria cara você pode odiar Jair Bolsonaro mas que o bicho ele representa essa palavra aqui com essa definição representa ô Fábio o cara foi eleito presidente não sei se chega aí em Portugal as informações tá que parece que a mídia aí também é meio falcatrua como é aqui também Bolsonaro ele se elegeu presidente cara ele não tinha ele não tinha direito de TV ele não tinha verba quase nenhuma ele se elegeu com menos de um milhão de reais de de grana os outros cara tinha tinha candidato com mais de 200 milhões de reais de verba e ele não tinha um não tinha um ele se elegeu fazendo live no Facebook live no Twitter e assim detalhe tu via as lives dele era live feita assim ó com um celular em cima de um copo de requeijão era nesse estilo cara usando copo de tripé é camisa de futebol então pô assim o cara você pode ser o maior inimigo dele mas não tem como é impossível você negar o fato de que um ele foi corajoso pra cacete é muito mesmo de meter o peito sozinho cara no caso ele meter a barriga coragem é corretamente considerada a primeira qualidade humana porque é a qualidade que garante todas as outras o que adianta um inteligente morto tem até uma brincadeira eu prefiro ser um covarde vivo que um corajoso morto mas a gente brinca porque a gente tá vivo entre os nossos antepassados alguém teve que ter coragem pra em algum momento não morrer e interessante que muita gente confunde coragem com não ter medo de nada não significa isso a coragem não é a ausência do medo é agir apesar do medo mesmo de vir no medo eu vou lá eu vou fazer e eu vou vai dar certo bicho tudo a ver tudo a ver com que aqui tem um teólogo suíço chamado Karl Barth e a frase dele cara vocês combinaram coragem é o medo entregue em orações o cara vai lá entrega todas as suas aflições e seus medos pra Deus na hora que precisa a coragem vem e tem a ver com fé né não tem como você dizer que tem fé se você não tem coragem Davi podia ter esperado Deus mandar um raio pra derrubar Golias né verdade competência número 5 se você não construir se você não a construir eles virão a competência vai além das palavras consiste na habilidade do líder de expressá-la evidenciá-la e aplicá-la de modo tal que os demais reconheçam que o líder está ciente de sua própria competência e que eles desejam segui-lo e uma outra frase que a sociedade que despreza o mérito do trabalho de encanador por ser uma atividade humilde e tolera a má qualidade na filosofia por se tratar de uma atividade enaltecida não terá bons encanamentos e tampouco boa filosofia nem seus canos nem suas teorias serão capazes de conter a água bom demais John Gardner oi volta eu paro para refletir sobre isso como trabalhos manuais são mal remunerados e são importantes eu não sei fazer nada em casa qualquer coisa que eu preciso aqui em casa eu tenho que chamar um homem de verdade porque eu não sei fazer porra nenhum um homem de verdade teve um cara que chegou um desses marios de aluguel que chegou eu chamei para arrumar um negócio na pia quando o cara chegou eu falei pô cara estava precisando de um homem de verdade aqui em casa ele tomou um susto pois é só botar um brinquinho aí ficou linda mas eu estou ainda relendo aqui o cabeçalho do Maxon que ele fala que a competência vai além das palavras consiste na habilidade do líder de expressá-la evidenciá-la e aplicá-la de modo tal que os demais reconheçam que o líder está ciente de sua própria competência é foda mano é tipo você fazer com que as pessoas percebam que você é tão bom no que você faz que você sabe que você é bom não é você estar falando para os outros que você é bom e as pessoas te ouvindo falando que você é bom acreditem é você deixar claro que você tem certeza que você é muito bom é foda mano é um outro nível de certeza e de comunicação também pode falar Fábio acho que o Fábio está com a internet zoada vocês pararam os dois se calhar foi eu tem um delay aí pode falar tem aqui um delay com uma onda gigante no oceano atlântico mas parou eu estava a dizer que eu vivo sempre para dizer quase toda a gente que deve desenvolver novas capacidades deve desenvolver novas competências e é isso que este depois destaca vamos falar aqui do mercado digital que é o que nós baseamos também no nosso trabalho naquilo que nós trabalhamos diariamente são as pessoas que desenvolvem essas novas competências que se destacam no mercado e eu acho que hoje hoje faz todo o sentido uma pessoa que quer ter sucesso seja qual for o negócio que faz tem que estar habilitada a desenvolver estas novas competências e lá está e vai buscar todas as outras habilidades de liderança que nós falamos daqui a pouco e isso é incrível mesmo muito incrível e e tudo o que eu venho falando basicamente está tudo resumido aqui naquilo tudo o que nós estivemos aqui a falar e eu não conhecia este livro então eu estou achando fantástico tudo o que está aqui escrito bate tudo tudo certo mesmo e a cereja do bolo está guardada eu comecei ao contrário de propósito porque vai melhorar vai melhorar vamos lá então a gente vai quase chegar no pódio agora vamos lá para a quarta posição aqui no caso a qualidade número 4 lembrando para ele para o escritor ele colocou numa ordem sim de importância então nós viemos do menos importante para o mais importante na ordem 4 comunicação sem ela você viaja sozinho o desenvolvimento de excelentes habilidades de comunicação é absolutamente essencial para a liderança eficaz o líder deve ser capaz de compartilhar conhecimentos e ideias para transmitir uma sensação de urgência e entusiasmo aos outros se um líder não é capaz de transmitir uma mensagem com clareza e motivar os outros a partir perdão motivar os outros a agir de acordo com ela então nem mesmo importa ter uma mensagem mas vai estar calado não adianta ter a melhor copy de todas se você não consegue executá-la os educadores pegam algo simples e complicam isso aqui é maravilhoso os comunicadores pegam algo complicado e simplificam diariamente nas minhas lives eu digo a minha função aqui é tentar fazer o meio campo entre ser o Juan e ser o Lula vocês entendem né é tentar ficar no meio do caminho e esmiuçar as informações que vem do Juan e entregar entregar de forma simples até para os né que eu não sei se tu sabe o Fábio o Lula ele fala para jumentos entendeu e aí é o jeito de entregar a mensagem de uma forma que todo mundo entenda exato e o Juan fala para computador e o Juan fala para computador exatamente o Juan fala para linhas e acaba por ter uma linguagem que é duplicável né é a ideia é justamente essa aí exatamente toda a gente vai entender meu porra comunicação dá para fazer três lives sobre ela quatro, cinco é o tema mais legal de todos o que a gente falou até agora que é o tema não o mais importante mas é o mais legal é o que mais tem variações que a gente pode abordar exemplos né tem aquela Max Marandinho pegando isso aí do Juan ao Lula e comunicação não é o que você fala é o que o outro entende exatamente e a responsabilidade é sua você tem que fazer o outro você tem que se fazer entender não chega aí dizer que nós vamos colocar uma meta mas quando atingir a meta vamos dobrar uma meta não é 12% de 30% é 15% de 20% não faz sentido nenhum né é complicar o Flávio ele está voando ele está voando a Dilma a nossa ex-presidenta ela complicava tudo no discurso mandava te tocar vento enfim então ninguém entendia nada que ela falava não é ela mesma é verdade boa noite Felizardo obrigado irmão é a Dilma já era um caso que eu comecei a achar em determinado momento que era drogas muito remédio talvez muito remédio depressivo juro comecei a ficar com pena cara de um ponto em diante eu achava que ela sempre que falava ela estava dopada porque era era absurdo a Dilma falou Fábio que em homenagem ao dia das crianças ela falou que por trás de toda criança tem um cachorro cara e essa mulher ela foi nossa presidente por detalhe você vê assim ó vamos falar sério o nosso sistema eleitoral é uma piada quem é que acredita de verdade que a Dilma foi reeleita eu não conheço ninguém que votou na Dilma no segundo na segunda no segundo mandato e ela foi eleita porra nosso sistema eleitoral é uma fraude absurda é a não ser que todo mundo sem exceção no norte no nordeste e no centro-oeste tenha votado na Dilma porque aqui no sul e no sudeste todo mundo via o quanto o quanto ela era um desastre tipo chegou num ponto que era questão de sobrevivência não votar nela não era nem por corrupção não era nem por corrupção corrupção a gente sempre teve mais raiva do Lula do que da Dilma porque ela parecia tão burra que ela não conseguiria orquestrar nada sabe é mas era por isso aí cara por essas viagens realmente ela falou sobre estocar fazer estoque de vento pensa ela falou sobre isso fazer estoque de vento teve a história da criança esses números que o Danilo falou ela realmente os citou ele não está inventando foi isso que ela disse não procura depois discursos discursos da Dilma no Youtube cara é igual vem um stand-up é legal é legal comunicação foi o 4 Danilo o 3 é o comprometimento comprometimento distingue os empreendedores dos sonhadores as pessoas não seguem líderes descompromissados o comprometimento pode ser demonstrado de várias formas inclusive pelo número de horas que você quer investir no trabalho pelo seu esforço e melhorar suas habilidades ou o que você faz em favor de seus colegas de trabalho a custa de sacrifício pessoal e uma outra frase de um dramaturgo diz que aquele que deu o melhor de si para sua própria época viveu para todas as épocas claro tinha que ser um dramaturgo para botar um pouco de poesia no negócio é o famoso legado você tem um legado você não morre comprometimento eu lembro de uma analogia que fazia muito no banco da equipe o do porquinho da galinha é um bicho a cavalo na verdade era mais ou menos isso eu não sei se o Flávio conhece esse prato em Portugal mas é uma carne bovina que vem com ovo e galinha em cima dele e aí faziam esse paralelo de um comprometimento a galinha ela teve compromisso para aquele prato ficar pronto ela deu parte de si ela contribuiu com o ovo para o prato ficar pronto mas o porinho ele não deu uma parte de si ele se doou ele deu a vida para que aquele prato ficasse pronto então aí tem um compromisso e um comprometimento o compromisso o cara até se envolve no negócio passa ali namora o negócio mas o comprometido ele dá a vida ele se entrega por inteiro para que aquilo aconteça nós temos esse próprio é bife é cavalo também nós chamamos bife com ovo é cavalo é cavalo é aqui a gente só tem preguiça é porque tem outro tipo de bife com ovo aí nós chamamos jubitoc mas não chama bife com ovo não então vocês se ajudam a gente zoar vocês né cara porque para que que vai chamar de bife com ovo a cavalo se o único bife com ovo que tem é o a cavalo se tivesse um a galinha né a não ser que o ovo desse lado do bife aí não era a cavalo era pode acontecer boa qual é o nome do outro prato sabe que falou bitoc 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 bitoca bitoca aqui é bitoca é beijo semelhante aqui bitoca é um prato que vem o bife ou estrelado batata frita arroz e vem salada alguns títulos me colocam salada aqui nós chamamos de filé com frita é qualquer lugar é porque se pedir um abitoque aqui que a gente ou expulso ou ganha um beijo muito bom essa talvez seja de umas das categorias também dava muito que falar numa das lives o comprometimento ou a dois a três a três o comprometimento dava uma live de uma hora e uma é sem dúvida para muito para falar esse talvez seja uma das das qualidades que as pessoas mais falham e é por isso que elas não realmente não têm sucesso nos seus negócios é porque elas não estão comprometidas nem com elas próprias quanto mais com o seu negócio e isso faz com que as pessoas falhem redondamente acho que é porque de tudo aqui é o que mais exige paciência tempo tempo nada nada que exige o tempo só o comprometimento o comprometimento exige doação mais tempo como as pessoas são viciadas em atalho exatamente aí não se a gente tivesse um organograma né que nós dividíssemos aí as principais origens dos problemas e as origens das qualidades a falta de paciência a falta de é eu acho que paciência o problema de paciência é que a gente acaba sempre puxando pra ideia de de que a falta de paciência é ficar nervoso mas não é ficar nervoso é é não esperar o tempo necessário o perseverança que seria melhor né sim é pode ser pode ser é que quando a pessoa não tem ela não fica desperseverada ela fica impaciente é só pelo antagonismo da palavra mas com certeza é o único elemento aqui que exige que a pessoa coloque na equação algum pedaço considerável da vida dela em troca de um resultado que talvez não venha eu acho que do tempo que você falou tem muito a ver com a qualidade da vida que a pessoa tem né teve uma vida muito estressada acaba por ter o tempo muito limitado né é uma pessoa que sabe que tem o tempo muito contado não é e acaba por não ter paciência por essas pequenas coisas o pessoal confunde muito né a questão da paciência com a saber esperar não é eu até eu digo muito isso com base bíblica inclusive não peça paciência pra Deus e se você pedir paciência ele vai mandar pra você problema vai mandar perturbação vai mandar turbulência tá escrito em romanos eu acredito que é em romanos sim alguma coisa assim e a tribulação ela produz paciência então se você quer paciência é mandar tribulação nunca ore a Deus e se eu me dê paciência não me dê graça me dê sabedoria pra enfrentar paciência e vai vir tribulação vai vir problema então eu aprendi isso eu não peço de jeito nenhum paciência tem coisa mais que vai tratar sua paciência do que alguém lhe perturbando todos os dias enchendo seu saco então não peça isso só se confunde a paciência com a falta de saber esperar e não é seria mais perseverança sim mas no caso do comprometimento com certeza a pessoa pra ser comprometida ela vai enfrentar uma boa dose de tribulação porque senão seria fácil né só todo mundo teria se todo mundo só tivesse facilidade no caminho o número de pessoas comprometidas seria esmagadoramente maior mas o caminho ele é muito mais predominante de problema do que de coisa boa é um videogame né bicho para os comprometidos sim verdade também aí deixa a vida me levar a vida leva eu sei que o cara vive uma vida que até às vezes quem olha de longe parece ter um gramado que vida massa esse cara tem não tem problema claro ele não está comprometido com nada é o Jimmy é verdade a vida é um jogo é cara imagina quando tu começas o jogo logo empolgado e dá logo game over 15 segundos você já não pode continuar mais o jogo vai ter que começar tudo no início é e dá um play again não e se tiver ficha né bicho não esqueça da época do fliperama que quando acabava acabava ficha e tu tinha que dar um jeito de conseguir ficha em algum lugar se não tu ficava sem jogar mas quando eu falo de videogame é é mais no sentido de eu todo o meu objetivo sempre consiste em passar por um problema sempre não vai ter uma fase que não vai ter problema e o problema sempre vai ficando maior nunca você vai passar da fase 5 para a fase 6 chega na fase 6 o chefão é pior do que da chave da 3 ou da 2 não cara é sempre maior mais forte mas tu olha assim porra como é que eu vou passar por esse cara mano essa é a representação clara da vida cara é assim não fica esperando que uma hora alivie não conte com isso pode até SQLV porque a vida graças a Deus não é igual rigorosamente igual ao videogame nem sempre só piora mas a tendência é a medida que você crescer o Stephen Covey fala nos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes que na medida que você cresce os problemas que você vai encarar crescem junto com você então quando você começa a crescer vamos falar a pessoa que não tem dinheiro o problema dela é como é que eu faço para declarar aqui no Brasil você faz a declaração de isento como é que eu faço para declarar que eu não preciso pagar imposto aí quando o cara tem dinheiro o cara tem que pagar o imposto já é outro problema muito mal porque você está pagando você está dando dinheiro teoricamente para um governo corrupto quanto mais renda você tem mais imposto você paga enfim são vários exemplos aí de que você deu uma acabe bacana aí para um tempo de uma live falou sobre as fichas e o reset e tal o Nicolas fala de reset eu me disse uma frase essa semana eu até compartilhei para o Nicolas postar pare de me ver e continue dê um reset e jogue de uma forma diferente aí se falando aí sobre a chave ou as fichas nem sempre você vai conseguir dar um play again ou dar um reset porque se você não tem ficha para continuar o jogo acabou com você então as fichas são as suas competências que a gente falou anteriormente quais são as suas habilidades o que você sabe fazer ah não deu certo aqui deu game over e agora vai morrer você precisa de ficha tem que ter ficha na carta na manga tem que ter ficha no bolso aí e aí veio uma frase que surgiu agora na vida os problemas são diretamente proporcionais ao seu crescimento então quanto mais você quiser ter mais difíceis vão ficando os problemas mais difíceis vão ficando os problemas estou anotando aqui vou fazer aí bota lá se depois Danilo, Jimmy, Fábio 2020 na vida os problemas são diretamente proporcionais ao seu crescimento é verdade e aí gente vocês ficam depois vendo que a live teve duas horas e pensam ah não vou ver o Danilo já montou uma palestra em cima de frases que saíram aqui que saíram a única diferença é que ele é o único que está anotando aí depois eu passo para vocês aí boa cara fala Fábio não, eu ia falar do do número 2 que foi uma das qualidades que eu vi numa das lives do Jimmy já fiz já foi há muito muito tempo já foi ano passado e esta é uma das qualidades que eu cara tu tens 100% disto Fábio eu ia falar para ti que de todas as qualidades que tem aqui eu acredito que é a que eu mais que eu mais tenho realmente por feedback por feedback eu fico feliz fala logo não, eu fico feliz porque porque é uma é uma coisa que me alegra porque geralmente isso faz as pessoas felizes não é não é isso é legal eu acho que atrai as pessoas e a qualidade só para vocês saberem para não estarmos a falar em nenhum vão é carisma e que diz a primeira impressão pode zelar o acordo e e eu acho que é isto que faz que tu atraias outras pessoas tá sem teres que ir correr e bater à porta das pessoas e falar sobre sobre ti e sobre o teu negócio é isto que faz com que as pessoas venham até ti e até te perguntam o que é que tu fazes e querem trabalhar contigo tá eu acho que é pelo carisma e foi isso que me despertou quando eu já me apresentaram este negócio e fui à procura e eu vi uma live do Jimmy naquela altura fez uma live qualquer já não me lembro o que foi cara eu fiquei super fã deu obrigado bicho fico feliz pra cacete se eu não tivesse registrado eu tenho a certeza que eu ia me registrar para ti tá me registrado e me cadastrado pessoal olha as chances que eu perdi mas não eu entendo entendo muito bem que você já tinha chego aqui cadastrado com outra pessoa se não eu ia fazer questão claro que eu ia fazer questão que você fosse meu downline criavas aí duas linhas em Portugal porra eu tava feito cara na migração crediminer pra Will eu ia fazer das duas uma cara pense isso é legal mas tirando agora essa parte eu fico feliz mas eu não me surpreendo Fábio porque quer ver coisa que eu gosto desde criança conversar com velha com velha com velho eu sempre gostei porque são pessoas que valorizam a atenção entende enquanto você falava sei lá tu com 15 anos de idade vai falar com uma mina de 15 anos o que ela quer ela quer se exibir jogar cabelo tá se desenvolvendo eu não ia atrás dessas minas porque eu não sei nunca fui nesse perfil mas eu sempre quando via uma velhinha parada eu queria puxar papo conversar eu sempre gostei porque eu percebo que pra elas é importante tem pouca gente que tem esse tipo de atenção e eu ficava feliz de dar pra elas aquela atençãozinha sabe é como se eu estivesse fazendo uma caridadezinha no dia mas eu não fazia pelo bem que eu fazia pra elas eu fazia pelo bem que eu sentia em mim quando eu via que elas estavam felizes é um negócio assim até que é um pouco de interesse próprio porque eu queria me sentir bem entende e eu me sentia bem com elas enfim talvez eu não tenha me feito entender mas tá que bom que bom eu também tenho o mesmo acesso que você desde pequeno eu sou um pouco avançado na minha idade mental porque eu sempre gostei de andar com meu pai desde pequeno os 8 anos de idade eu gostava de estar com meu pai e os amigos dele ao invés de estar brincando de bola eu estava ali e isso me fazia bem também além de aprender muita coisa e abadurecer em vários pontos da vida fazia bem também pra eles até hoje eu gosto muito de ir pra casa do meu pai e ficar conversando com ele porque eu sei que faz mais bem pra ele quer dizer faz bem pra ele só que isso faz mais bem pra mim porque eu estou vendo a felicidade dele pronto perfeito é isso aí exato eu vou contar pra vocês que de novo já falei isso algumas vezes mas até os 11 pra 12 anos de idade que foi a idade que eu comecei a trabalhar com vendas na rua eu era completamente travado 100% travado eu não conseguia me declarar pra minha colega de classe a menina que estudava comigo não conseguia falar pra ela que gostava dela muito tímido muito tímido eu era travado porque eu só estudava a minha mãe falava pra mim o seguinte meu filho a tua profissão é estudante então é isso que você tem que fazer bem isso desde pequeno eu tinha 5 anos ela falava a tua profissão a profissão da mamãe é isso a profissão do papai a tua profissão é estudante você tem que estudar você tem que ser o melhor em estudar porque você tem que ser o melhor que você faz aquele discurso motivacional então era isso que eu fazia estudar beleza minha mãe falou que eu tenho que estudar eu era eu era dedicadíssimo nos estudos aí quando chegou na fase de pegar uma bandeja ir pra rua encarar o mundo lá fora mano eu tomei um choque porque eu não tava preparado pra isso entendeu eu tava preparado pra estudar até terminar o meu ensino médio eu entrar numa faculdade era isso essa era a minha profissão foi a minha mãe que me falou isso a vida inteira eu não tava pronto pra sair pra vender minha profissão não era estudante não era vendedor aí quando eu tive que ir pra rua por necessidade nossa cara foi uma puta de uma quebra de paradigma pra mim que teve muita influência do meu irmão que sempre foi mais solto do que eu meu irmão nunca foi meu irmão sempre foi o desobediente da casa minha mãe falava meu filho não faz isso quando ia ver ele tava fazendo é e eu era o contrário cara era meu filho não faz isso então nem pensava em fazer então aconteceu que eu fui tão obediente o tempo todo que eu deixei de desenvolver um monte de habilidades que meu irmão tinha por ser desobediente aí quando eu comecei a sair com ele eu via que ele ô meu irmão era muito mais legal do que eu entende eu começava a tentar me parecer com ele em algumas coisas que eu achava legal não em tudo mas em algumas coisas que eu achava divertido e a convivência com ele que foi intensificando foi me fazendo me soltar então eu diria que a pessoa que eu sou hoje em muito se dá pela convivência com o meu irmão que infelizmente morreu quando eu tinha 19 anos ele tinha 17 então ele teve aqui mano assim o que meu irmão fez durante 17 anos na vida dele tem gente que vai viver até os 100 e não vai conseguir fazer as mesmas coisas na mesma velocidade você tem ideia o meu irmão no dia do velório dele ninguém avisou onde era o velório a gente só deixou um cartazinho na frente de casa o velório foi no dia seguinte da morte dele não demorou dois dias foi no dia seguinte deixou um cartazinho no portão da nossa casa quem fosse lá visitar ia ver um cartazinho de onde ia ser o velório tinha mais de 200 pessoas no lugar cara e aí o mais incrível é que a maior parte das pessoas eram também pessoas de idade pessoas adultas não era criança ele era moleque ele tinha 17 anos e aí conversando lá com eles com essas pessoas que foram ver meu não foram menos de 5 pessoas velhinho assim velhinho que falaram ah ele esteve lá em casa ontem como é que ele esteve na tua casa na tua casa na tua casa mano ele fazia tour na casa da galera pra dar um pouco de atenção pra cada pessoa me emociono cara porque é de longe a pessoa responsável pelo fato de eu não ser um robô pelo fato de eu não ser mais o Juan pronto eu não sou mais o Juan por causa do meu irmão entendeu então 100% do carisma que eu tenho eu tenho porque eu me inspirei muito nele porque tirando a parte de minha mãe faz isso e ele não fazer né então teoricamente ele era o desobediente tirando essa parte que os pais julgam ser a parte ruim era a parte mais legal cara porque geralmente ele fazia isso com bons propósitos sabe então ele me acordou pra vida em muita coisa então ah Jonathan Jonathan nunca falei porque pra mim é um pouco difícil bicho porque assim eu não lido bem com isso entendeu porque não era um guri que tava doente não cara simplesmente mataram pra roubar uma moto uma atrocidade que se tivesse no lugar errado na hora errada aconteceria e se tivesse em qualquer outro lugar sabe não precisam bordo de coração tudo bem a pessoa passou 30 anos comendo gordura ela plantou e cureu agora porra quando é só fatalidade aí eu prefiro atribuir isso à vontade divina tipo Deus chamou tinha que ser alguém Deus colocou e chamou porque ele tava pronto porque eu sei que ninguém que não tá pronto vai então prefiro acreditar assim entendeu entender que ele tava tão melhor do que eu e tão melhor do que as outras pessoas naquela hora que era a vez dele porque ele já tava preparado pra pra ir foda e a número 1 Fábio a número 1 não menos importante a mais importante de todas começa tudo por aí se não tiver a primeira não adianta ter outras 20 carácter seja uma parte da rocha liderar é ter a capacidade e a vontade de mobilizar homens e mulheres para um objetivo comum e ter o carácter que inspira confiança espetacular depois ainda temos outra frase que diz nunca pelo bem da paz e da tranquilidade negue a sua experiência e convicções nossa essas frases são muito profundas um cara tem que ler duas ou três vezes para é é é verdade muito bom e como que disseste esta talvez seja das principais é porque se o cara tivesse outras 20 não tivesse aqui ele não é um líder ele é uma fraude é verdade infelizmente há muitos por aí porra justamente porque se ensina cara o fato de ter um livro legal desse aqui pô é legal para estudar tal mas o mesmo livro na mão de um cara sem a primeira ele usa as outras 20 ele passa por um bom líder ele vive como um bom líder ele ganha como um bom líder e ele não é e se calhar por isso é que eu coloco esta como na primeira na logo na primeira página né vivenciamos isso no nosso vídeo cheirava a rola parecia uma rola mas não era rola é e aí cara porra caráter é um negócio muito nossa é muito louco porque quem não tem não sabe que não tem porque as pessoas elas são especialistas em justificar a si mesmo em justificar suas atitudes tem um deixa eu ver quem foi que morreu e deixou um acho que é no livro como fazer amigos e influenciar pessoas mesmo que conta a história do Al Capone e o Al Capone quando quando estava para morrer escreveu uma carta e essa carta do Al Capone passa uma imagem dele como se fosse uma vítima uma carta sincera ele não estava ele não estava escrevendo uma carta para colocar no jornal nacional ele estava sendo sincero acho que ele estava falando com família e tal estava deixando para entes queridos e ele realmente achava que ele era um cara bom e é difícil porque a gente consegue mensurar várias coisas mas caráter você só consegue descobrir que a pessoa não tem às vezes quando é tarde demais e aconteceu no nosso negócio como o Danilo enfaticamente repete e eu concordo com ele a gente tinha um cara na diretoria que parecia não comunicação nota 10 generosidade na frente dos outros nota 100 paixão estou folhando aqui no aleatório paixão nota 10 vamos lá atitude positiva nossa nota 50 coragem chegou aqui coragem coragem nota 50 100 200 problema é aqui chegou aqui que falhou irmão que falhou na hora que que precisava do mais importante que era mostrar que a sua servidão era legítima e não seletiva né em troca de alguma coisa era areia a casa estava na areia na lama enfim caráter é uma porra é assim eu acho que as pessoas deveriam viver tentando sempre se superar nesse quesito sabe vamos voltar para o jogo vamos voltar para o videogame tem missões extras nós temos as missões principais e as missões secundárias né meu a vida é repleta de missões secundárias né que a gente pode cumpri-las assim só para ganhar mais pontos velho sensacional olha eu não sou conta que as pessoas façam as coisas por interesse próprio quando esse interesse próprio crescer é o crescer eu acho eu acho que a generosidade por exemplo a gente pode tratar a generosidade como um músculo um músculo que como um músculo do corpo quanto mais você exercita mais cresce né sim isso é intencional né em tudo que faz o próprio Jesus era intencional em tudo que fazia até quando ele curou um aleijado e dizia vai não conta ninguém ele tinha uma intenção naquilo que o cara de fato abrisse a boca para todo mundo eu não vejo nenhum problema também desde que a sua intenção seja diferente não seja presencial a água das pessoas sim sabe uma outra coisa que me faz refletir bastante na história de Jesus nessa parte de intenção cara quando ele está na frente do templo lá e e ele vai descer o cacete ele vai descer o cacete é mas se tu para pra ver tá escrito que ele fitou um azarrogui ou seja ele fez o próprio chicote mano um cara que tá muito puto ele tem paciência de trançar um chicote começar do zero mano eu não sei como que começa um chicote e o chicote é grande cara deve ter dado um trabalho do cacete ou seja ele não desceu o cacete porque ele tava puto ele não fez aquilo ali impensado ele fez porque tinha que fazer ponto era a missão dele e o cara foi foi pra cima na calmaria o cara conseguiu juntar duas coisas que são na nossa cabeça inconcebíveis meteu o MMA na galera na calma na paciência no amor é igual um pai quando o filho apronta ele só olha pro filho e não fala nada aí passa dias ele vem aqui você agora vai apanhar por que papai? porque ontem não desobedeceu rindo e bate no filho isso aí exatamente a mesma analogia fazer porque tem que fazer que boa essa nossa live duas horas e dez aqui já fora que a gente fez antes obrigado aí pela participação de vocês meia noite e meia o tempo voa esses assuntos são encantadores gosto muito podemos então começar a partir de quarta-feira porque aí amanhã o Danilo tem o compromisso dele aí e aí na quarta-feira a gente foi tão boa live que eu sei o compromisso e alinei por meia hora pronto não tranquilo então a gente na quarta-feira dez da noite começamos uma uma sériezinha aí que a gente pode fazer no nesses canais aí o Silvio Danilo não tem um canal no youtube sugiro que crie um mesmo pra gente fazer isso engenheirante tá tem só que precisa do streaming porque não tem mil seguidores não é não isso aí é tranquilo aí eu te coloco até com a administradora até o próprio Fábio eu consigo colocar o Fábio como administradora aqui na sala faz o login pelo meu e-mail e depois configura seus canais aqui a única coisa que eu tenho que fazer é entrar e mudar o nome entra como Jimmy e muda o nome pra Fábio muda o nome pra Danilo tranquilo tá muito obrigado eu que agradeço é um prazer falar com o Fábio contigo também e tava com saudade né e precisamos amanhã até bater um papo com você antes da da live pra alinhar algumas coisinhas aí a gente tá as velas beleza e as velas serão levadas pelo evento aí não é bom tá falando das 21 né isso tá então umas 8 horas a gente começa tá também gostei muito obrigado também pela tua presença e obrigado a Jimmy pelo convite estamos aqui mais uma vez Jimmy tem cara tens mostrado mesmo que és um ser humano incrível e eu adoro mesmo estar presente nestas lives claro que a gente lá está é uma das características de um líder né que a gente tem que estar em prol dos nossos colegas e fazer sem se pá é o foco né estamos focados nisto e simplesmente eu adoro partilhar estes momentos com vocês principalmente o Jimmy abre-me sempre a porta da sua casa né neste caso virtual para eu me sentar no sofá e estar aqui com ele a conversa então genial cara estudo que a gente esteja juntos pessoalmente outra vez ou no Brasil ou aqui em Portugal porque vai ser incrível é agora vai ser mais legal porque eu te conheço melhor a primeira vez que eu fui aí a gente se conhecia pouco e aí foi infelizmente eu só sabia quem era é eu só sabia quem era estou ansiosíssimo para poder voltar aí a tua terra cara porque nós fomos e não conseguimos aproveitar porque teve aquele evento lá de Porto Alegre dia 20 de outubro do ano passado e aí a gente voltou antes da hora então a gente não conseguiu curtir mesmo o que a gente queria sabe a gente praticamente foi passeou 3 dias voando e voltou para casa então próxima vez que os aeroportos estiverem abertos para brasileiros eu queria que no próximo ano que já consigam vir para cá eu espero né cara e quando você for eu me convido quero ir com você lá também vai ser um prazer tenho muito desejo de conhecer a Daiane também é até um dos nossos planos morar em Portugal e vai ser um prazer poder ir com você conhecer o Pabllo também é o que nós podemos pensar é fazer aqui um tour tá porque assim nós aproveitamos para trabalharmos ao mesmo tempo que aproveitamos para conhecer o país e acabamos para fazer um tour e dá para fazer umas apresentações de negócio juntar o útil ao agradável e dá para conhecermos algumas cidades e alguns pontos interessantes aqui em Portugal eu não conheço muito do norte da parte do norte de Portugal conheço mais centro e sul mas o norte é espetacular está a parte do porto não sei se você chegaste a ir ao porto o time não justamente porque nos faltou tempo e a gente acabou a gente queria ir à Veneza passamos aí só dois dias e aí já fomos para a Itália tem que ser uma semana no mínimo era uma boa ideia de meta trabalhar aí especificamente para isso vou até anotar aqui essa meta trabalhar com a Ui para ter um atendir um X objetivo para ir a Portugal é muito bem anotar boa vamos estar aqui no aeroporto só para tu não gastar dinheiro no Uber eu vou lá buscar o aeroporto que família legal né cara muito bom muito bom eu agradeço a Deus assim pelas pessoas boas que esse negócio se juntou é claro que tem umas que não vale grande coisa mas são tão poucas e a gente soube torná-las menos importantes do que elas tentaram ser né que que os que fazem o bem se destacam tanto é muito bom isso aí muito bom então valeu amigo Deus abençoe vou encerrar nossa live aqui um abraço para vocês vou agora prestar assistência matrimonial se é que vocês me entendem vamos lá boa noite